Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Acabou de acabar Santos 4, Vasco 1. E que jogador é o Soteudo, né? Fez jogadaças, né? Lances bonitos, de pisar por cima da bola. Jogo bem jogado do Soteudo. E é um jogador que o Fluminense lá atrás tentou. Não tentou de maneira forte, como fez o Santos, mas fez uma pequena investida. E pensando na temporada de 2024, o Soteudo é um jogador que muito provavelmente não continuará no Santos. O Santos ainda luta para se manter na primeira divisão. É um jogador que até há pouco tempo estava afastado, né? É um jogador que até há pouco tempo não vinha nem sendo relacionado com os jogos. E agora parece ter virado a chavinha na cabeça dele e vem jogando muita bola. Mas eu quero saber de vocês. Acha que o Fluminense sente falta de um jogador assim? Um jogador que, mesmo que ele não fosse que estular o Fluminense, fosse a primeira opção na reserva, né? E hoje você vê o geserta do Fluminense, você vê que tem uma queda claríssima, né? De tecnicamente falando. Você vê, ah, o Leleno veio bem. Você vê os jogadores de ponta, sem ser o Keno e o Ares, não rindendo tão bem. Então, o Soteudo hoje seria uma peça importante. Talvez, né? Pelo Fernando Dirim não entender naquele momento lá atrás que o Fluminense precisava de reforços assim, não tenha contratado. Mas eu acho que é um jogador que daria trabalho a qualquer time do futebol brasileiro pra brigar como titular. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham e também do lance de... artístico dele, de pisar em cima da bola, se vocês acharam de respeito. Abraço!